PINHEIRINHO Uma bola aqui, outra acolá Luzinhas que piscam, que lindo que está Olha o Pai Natal, de barbas branquinhas Traz o saco cheio Eu quero que eu vos trezei, vos trezei alguma coisa Vocês têm alguma coisa com o Pai Natal? Sim, vamos chamar o Pai Natal, vocês te chamem o Pai Natal Pai Natal Chama, pode só, pode só com o Pai Natal 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 Olha o Pai Natal Barbas branquinhas Traz o saco cheio Tras lindas prendinhas É Natal, é Natal, tudo bate o pé Vamos pôr o sapatinho lá na chaminé É Natal, é Natal, tudo bate o pé Vamos pôr o sapatinho lá na chaminé Feliz Natal, Florinha! Feliz Natal, Matias! Feliz Natal, Pedro! Feliz Natal, Pipa! Feliz Natal, Panda! Boas festas! Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away Noции about 7 times, you gave it away Who I wish I had grown, we made it there Even though we made the impression, I gave it away In Volume I pass, save it away Amém. 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 Amém.